Nós quase não dormimos, isso teve um desdobramento depois do jogo, hoje de manhã o diretor executivo se afastou, colocou o cargo à disposição, isso gerou para a gente um desconforto grande e como também fomos ouvindo a opinião de sócios, torcedores, também para formar opinião, os jogadores, o elenco, enfim, todo o bastidor de futebol, sentimos que o momento era perturbado e como estamos exatamente começando uma nova fase que seria tão importante fazer as mudanças agora. Porque agora fechamos o ciclo, quem veio cumpriu a missão, muito bem cumprida, todos nós, diretoria, elenco, comissão técnica, um agradecimento a todos, chegamos lá no nosso objetivo do ano passado, finalmente, mas que como o ambiente está bastante pesado, perturbado, seria interessante fazer a mudança agora.